Primeiramente, boa tarde, a gente fez um contrato até o final do brasileiro, uma situação que já vinha caminhando desde o meio do ano, do início da Série D, por alguns desencontros que acontecem no futebol, acabei não vindo, mas acho que chegou o momento de vestir essa camisa que eu esperei por esse tempo para poder chegar aqui e poder fazer meu trabalho com dignidade, com responsabilidade e honrar a camisa do Botafogo. Serginho, no meio do ano, como você disse, acho que foi em agosto, logo após o início da Série D, o Botafogo esteve muito próximo da sua contratação, trouxe o Vitinho que veio do Mojimirim e faltou muito pouco para trazer. O que aconteceu? Era a sua vontade de vir e por outros problemas não deu certo? O que aconteceu naquele momento? A minha vontade sempre foi de estar aqui. Infelizmente, no dia que eu fui para o Mogi, eu já tinha assinado e o pessoal do Botafogo me ligou, então eu sou um cara muito correto com as minhas coisas, não gosto de voltar atrás com aquilo que faço e eu, depois de assinado, não poderia estar desfazendo um contrato em menos de um dia. Logo no meio do campeonato, depois, com uma sequência que não era muito boa para o Mojimirim e para mim também não estava sendo legal, pintou um novo convite para eu vir e nesse sim eu aceitei de pronto para poder vir. Infelizmente, o pessoal da diretoria do Mojimirim não me liberou por duas vezes e agora feliz, muito contente mesmo de estar vestindo essa camisa, esse clube de tradição, um clube que esse ano conquistou tudo o que disputou, o mais importante, que era o Campeonato Brasileiro, no qual eu poderia ter feito parte desse grupo, infelizmente não fiz, mas feliz por eles terem conseguido esse objetivo. E fazer parte agora desse ano no Campeonato Paulista vai ser muito gratificante para mim. Serginho, você falou que gostaria de vir e deixar um time na Série B para vir para um time que disputava a Série D. Você acha que nos últimos anos o Botafogo vem se destacando no interior de São Paulo, talvez depois da Ponte Preta, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, todo jogador fica de olho no Botafogo, de surgir uma oportunidade, até, no seu caso, trocar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Série D. O que leva os jogadores a fazer isso? É relação com os demais jogadores que passaram aqui nos últimos anos e falam o pessoal é honesto, tudo que eu tinha para receber, eu recebi, o clube é bom para trabalhar, busca os seus objetivos. Por que você, naquele momento, aceitava trocar um time de Série B para um time de Série D? É, por essas questões que você mencionou. Um clube sério, de tradição, que honra com seus compromissos, que tem perspectiva de alcançar coisas grandes, que é o que todo jogador almeja, e foi essa a minha escolha. Eu via o projeto, o professor Marcelo, a gente já tinha trabalhado em outro clube antes, ele também confiou no meu trabalho, ele sabia que eu podia vir para somar, e de pronto eu aceitei o convite, porque é um cara vencedor por onde passa, e ele tem grande parcela nisso de estar vindo para cá também, é um cara que tive pouco tempo que trabalhei com ele, aprendi muito, e vou continuar aprendendo esse tempo que vou passar aqui. E é esse que é o que move o jogador, é você estar num clube bom, que honra com seus compromissos e que está sempre almejando buscar coisas grandes e buscar títulos. O torcedor também ficou eufórico em agosto, quando falou que você viria, né? Você chega com uma responsabilidade a mais por causa disso? Essa responsabilidade sempre tem, independente de você ser aclamado pela torcida ou não, a responsabilidade do jogador quando entra dentro de campo é igual a dos demais. A gente sabe que a gente que joga do meio para frente tem a responsabilidade de fazer gol, de fazer as jogadas, de criar para o time fazer os gols, mas eu tenho a responsabilidade como todo mundo tem. Então eu vou procurar corresponder com aquilo, com a confiança com a qual a diretoria depostou em mim, fazer o bom trabalho que tenho feito nos últimos anos, por onde eu tenho passado, isso que me trouxe aqui no Botafogo. Então acho que é procurar manter a seriedade, a honestidade com meus companheiros, com aqueles que trabalham comigo, para que as coisas possam acontecer normalmente e a gente possa conseguir nossos objetivos aqui dentro do Botafogo. Obrigado, Serginho, seja bem-vindo e sucesso com a camisa tricolor agora. Valeu, obrigado, eu que agradeço, espero poder corresponder com a confiança que foi depositada no meu futebol e procurar que esse ano seja mais um ano de glórias e de títulos para o Botafogo. Obrigado, eu que agradeço, 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 eu que agrade